Profundamente comovido foi até o sepulcro. Perceba que Jesus ainda estava abatido. Profundamente comovido. Ele ainda estava em sofrimento, mas mesmo em sofrimento ele estava caminhando para onde? Para o sepulcro, para o lugar de morte, para o lugar de dor. Porque Jesus estava deixando uma lição para mim e para você. Eu estou chorando, mas eu continuo caminhando em direção ao meu milagre. Jesus está dizendo, eu estou chorando, olha, mas eu estou indo para o sepulcro porque vai ter um milagre. Meu querido, minha querida, está sofrendo, está doendo, está amargando o seu sofrimento? Chore, mas chore andando. Chore indo para o milagre. Chore indo para o sepulcro. Chore indo para o lugar onde Jesus pode efetuar a ressurreição. Essa é a diferença do cristão. Porque o mundo chora sem ir. A gente chora caminhando. O mundo chora sem esperança. A gente chora crendo que vai acontecer. O mundo chora sem saber o que fazer. A gente chora sabendo o caminho. Chore, mas vá para o lugar certo. Cheiro. Cheiro.